Oi pessoal, deixa eu dar uma dica pra você pra melhorar a sua saúde essa semana. Já ouviu falar de minimalismo? Minimalismo é você viver com o mínimo necessário. Tudo que você tem em casa, toda bujinganga, tudo que você não está utilizando, você deve jogar, tirar de perto de você. Mas por favor, não venda, você deve dar, você deve doar. Isso vai curar em muito o teu coração, o teu estresse. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos vender o que temos, o que não usamos. Mas essa pirangagem, essa mão de vaca, sovinice, ela é irmã gêmea da avareza, que mata mais do que você imagina. Que tenhamos uma ótima semana minimalista. Tchau.